outro, realmente. Pelo menos é assim que eu penso. Pois é. E Ricardo Silva, primeiro, boa tarde. Boa tarde, Tomar. Essa possibilidade do, o América já contratou o Rodriguinho, né? Que tá lá, inclusive, jogou. Tem um, tem um, inclusive, já jogando. Essa possibilidade de ter outro Rodriguinho, o que nós conhecemos e conhecemos muito bem, como é que você vê isso? Como é que a torcida do ABC vai ver isso também? É, eu acho o seguinte, sabe? Primeiro, esse moído tá desde o final de semana, né? Não vem assim, também, ele não vem assim muito propagado, propagou-se desde ontem, ontem foi que o negócio cresceu mais um pouco e muita gente que com quem eu convivo assim até entre aspas nas redes sociais, com quem no Twitter e até no WhatsApp que torcem pelo América me perguntaram e eu disse, rapaz, eu tenho ouvido moído, mas e alguns disseram, não, Ricardo, já tá certo, alguém, fulano de tal, eu disse até o nome do cara, não vou dizer aqui, porque não, não cabe, o fulano de tal me disse que já tava acertado, né? Eu digo, é, mas esse fulano de tal, ele é da direção do América? Não, mas ele conhece todo mundo lá e ele é muito influente, ele chega muito lá, eu digo, ah, então vamos deixar dessa maneira, agora hoje eu já ouvi diferente mesmo tendo essa situação, alguns dizendo que já tava pronto, outros não, que Rodriguinho, eh, não teria pelo menos por enquanto o interesse de jogar no América, não uma questão de ser o América ou não, mas porque ele teria outros planos ainda em relação a série A do Campeonato Brasileiro, foi o que me passaram hoje. É, inclusive eu noticiei aqui que ele tinha proposta da série B e da série A. E é verdade, e é uma das contratações se se confirmada que seria primeiro fantástica pro América, não é verdade? Da categoria, um cara da classe, da categoria do futebol que tem Rodriguinho, seria um negócio fantástico, né? Segundo causaria um 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 frissão com uma comoção do tamanho do mundo em relação a torcida do ABC e o próprio América é torcida do América porque ele tem uma ligação. Não, ele não, ele o profissional não. Não, tudo bem, mas você acha mesmo que assim, eu tô olhando aqui um um perfil de um de um grupo de torcedores do América aqui, certo? Falando justamente dessa notícia. Vem maestro, entrega as taças, um sonho, aí é diferenciado, ótimo jogador que vem com compromisso, pessoal de piú vai morrer do coração, é, se for um sonho não me acorde, ele vai vir, meu Deus, eu tô maluco, tá precisando de jogador experiente, tô me tremendo todo, nem vou me iludir, vem ser feliz no mecão. Então assim, por parte da torcida do América, me parece que essa ligação com o ABC não importa. Não, o que Ricardo tá dizendo é do ABC. Diferentemente se fosse o Wallace. Eu tô dizendo o contrário. Sim. Tá dizendo do ABC. Mas assim, do ABC, ele tem essa ligação. Ele tem uma certa, tem uma certa, ele tem uma certa ligação porque ele é cria do ABC. Tem sim, tem sim. Ele foi cria do ABC, foi lançado pelo ABC, inclusive quem lançou o Rodriguinho foi o Sérgio Lira, que é irmão do nosso companheiro Marco Lira, foi quem lançou o Rodriguinho, tem gente que disse que foi, que lançou ele, mas não foi não, mas não foi não, Sérgio inclusive disse, cara, é uma injustiça muito grande comigo, cara, eu não quero nada não, bastava só dizer porque foi ele que levou o Rodriguinho e depois quem lançou aí sim profissionalmente no time profissional foi Fernando Teixeira naquele campeonato em que o ABC ganhou, deu aquela goleada no América no 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 final, naquele campeonato foi lançado por Fernando Teixeira quando ainda era técnico da equipe do ABC, então quer dizer Rodriguinho tem uma certa ligação, ele profissional acredito que não tenha, porque eu acho que o profissional não deve ter, o profissional deve amar a camisa que ele defende no momento, né? Seja do ABC, seja do América, mas sem aquela hipocrisia de pegar a camisa, pegar o escudo, dar um beijo e aquela história toda, que eu acho hipocrisia porque não é verdade, pra alguns talvez seja, mas não é verdade, você sabe que que carece de verdade essas coisas quando acontece que o cara vai, mas defender mesmo porque ele é pago por esse pessoal, não é verdade? Eu acho, como o Alas Pernambucano, por exemplo, eu sempre disse aqui, tá lembrado também que andaram no começo desse ano levantando a hipótese, foi esse ano foi ano passado? Do Alisson e do o Alisson também ir pro ABC, na série B, o Alisson vai pro ABC, eu disse, normal, normal, mas o Alisson disse que não iria, não iria, né? O Alisson no América, mas isso aí foi boato. Eu não vou, aí o Alisson disse, não, eu não vou, mesmo que venha o convite, eu não vou, porque esse tá impregnado de América, a gente sabe que tá impregnado de América, mas por uma escolha dele, na verdade, se profissional, eu acho que não devia estar assim não, porque o cara é profissional, pô. O que eu quis dizer naquela, naquela situação, Ricardo, não sei se o Itamar vai concordar, assim, o Rodriguinho, ele é, sim, um nome, referência no ABC, um nome que tem uma identificação, eu não sei se ele chega, não sei, assim, é uma hipótese que eu queria até ver vocês, o que que vocês acham, assim, não sei se ele tá num patamar de ídolo do ABC, como o eu vejo aqui no grupo, inclusive no no grupo do YouTube aqui, ah, os torcedores do ABC, ah, Rodriguinho é um ex-jogador, Rodriguinho é não sei o que, o cara já tá. É, a galera vai, vai começar a derrubar. É isso que eu tô dizendo. Aí era interessante, do nada, o Rodriguinho aparecesse na balada do ABC, né, já que ele, por exemplo, talvez não quisesse jogar a C, quisesse jogar a B e tivesse uma proposta, aí a torcida do cara que disse que ele é um ex-jogador ia mudar de opinião. Até que o ABC propôs uma oferta pra ele. Pois é, porque eu não considero ele um meio jogador, não. Eu não. Talvez ele esteja numa fase ruim, mas pra jogar a série B e C, é um baita jogador. Outra coisa, a gente sabe que Rodriguinho não é um jogador barato hoje, hoje em dia, né? Pois é. Ele era quando ele jogava aqui, quando ele começou a carreira dele, depois, ele se tornou um jogador de nível, é de médio pra cima, financeiramente. Vamos, exemplo, é de três dígitos pra cima. Pra cima, verdade, eu não duvido não, cem mil, cento e vinte, cento e trinta mil. É por aí, é por aí. Vai pagar a SAP, a América não paga não. A América não tem como pagar esse salário, a não ser que o pessoal da SAP aguente o tranco. O América não tem, a não ser que o Rodriguinho diga, Souza, gosto muito de você, eu vou por dois dígitos, pronto. Dificilmente. Mas não vai dizer. Eu acho que seria assim, seria um reforço. A carreira já tá indo pro final, você vai baixar pra dois dígitos agora, é agora que tem que começar a juntar o dinheiro, senão não vai rolar. Eu acho que seria um reforço muito bom pro América, né? Daria um up do América. Um up em qualquer time. Apesar de que ainda precisa de mais gente, né? Assim, não é só jogar a bola no Rodriguinho que ele vai resolver. O América precisa de um lateral direito, né? Acho que o Luan Salles, até me perguntou o que é que eu achei dele, não queria dar uma opinião vendo um jogo do cara, né? É muito, é difícil assim. Mas Luiz Paulo, consolidado, acho que é bom, acho que o Jean-Pierre é um bom zagueiro, o rapaz que jogou sábado é bom também, o Alain, ainda tem o Everton Senna no banco, enfim, acho que em algumas, tá se montando, mas tem que se montar rápido, já foram cinco rodadas. Talvez esse rapaz tenha sido contratado na lateral esquerda, pra liberar um pouco mais o Luiz Paulo, que eu lembro que também no começo dessa temporada se falou nele, jogando mais como dez, é um pouco mais na frente, ele tem habilidade, ele é um jogador que tem habilidade. O Rael jogar no meio, Rael e o Luiz Paulo na esquerda. É, então, quer dizer, né? Seria, seria, talvez seja esse o planejamento do Tiago, mas olha, Rodriguinho contratado pelo América seria espetacular. Seria sensacional. Espetacular. Agora, agora, repito, a imagem dele nacionalmente iria sofrer um abalo, porque ele ainda tá na série A. Aí é um problema de visão. É verdade. É um problema de visão de carreira. De carreira, justamente. Quanto é a idade, qual é a idade do Rodriguinho? Trinta e cinco? E cinco. Trinta e cinco. Ele é de doze de máximo. Pronto, se ele quer jogar mais dois anos pra ir até os trinta e sete, que é a idade, por exemplo, do Wallace Pernambucano, não é isso? O Wallace teve trinta e sete? O Wallace tem trinta e seis. Vai fazer trinta e sete até o fim do ano. Então, o que acontece? Se ele se ele sair da A, sair da A pra C, ele não tem mais um ano, é o quê? Se ele sai da A pra B ou continua na A num time de menor, ele garante depois que pode conseguir um contrato de mais um ano ou dois, então ele prolonga um pouco mais a carreira. Se ele vai pra C, né? Mesmo se ele for mal, ele não consegue mais um contrato de dois dígitos, de três dígitos, de dois dígitos alto. Ele vai baixar pra metade de dois dígitos e olha lá. Então, assim, é a gestão de carreira também, é isso que a gente. Às vezes vale a pena. A não ser que o contrato seja de dois anos. É, o retorno pra origem às vezes vale a pena como fez Marinho Chagas, né? Que jogou no Fluminense, jogou depois no Botafogo, primeiro no Botafogo, depois no Fluminense, aí foi pro jogou na Seleção Brasileira, foi pros Estados Unidos, jogou no São Paulo, jogou no São Paulo, jogou no São Paulo e veio terminar a carreira onde? No América. Marinho encerrou a carreira dele jogando no América com a camisa dez, jogando na meia, na meia esquerda, porque Marinho é um jogador fantástico. Talvez pra caras como o Rodriguinho, o próprio Alisson, isso possa servir dessa maneira. Ah, como o Alisson até disse uma vez, eu lembro, não, eu vou encerrar minha carreira no ABC. Isso é bacana, porque é uma espécie de identificação e entre aspas pagamento pela aquela camisa ter lhe projetado também, mas você foi pago pra ser projetado. Eu acho que isso é bacana, mas assim dizer, Rodriguinho, eu ainda sou cirmado apesar de achar que é uma baita de uma contratação. Itamar, tenho dois recados aqui legais pro nosso ouvinte, o primeiro deles, ó.